e aí galera beleza o jogo é bom eu acho que vou jogar no início desde o início e aí beleza mas tá vendo a primeira fase nós temos algum mesmo joga aí que ela quiser olhar olha aí gostei para vocês olhar meus amigos do youtube que corte eu acho que eu acho que eu vou é ligar o áudio o que você ia fazer pressione r e p o f para entrar no carro siga marca roxa para encontrar o hotel tá beleza vamos entrar no carro dá para não ganhar nada em que a habilidade que que é isso final do carro e do pote que ele não tem frente que ainda tá é que freio vou freiar então vamos ver se tem frente a porta não quer mais não respeitar o controle que é o que isso apontou o rio no dia por que ele levou um bom a senhora da galera vamos ali dentro do rio claro que não é isso aqui se ele cair isso aqui não é que nem hoje ter ação andas gta que você sente esse aço se for na água a gente mora agora vamos pegar esse alto aí tá tá eu tenho que ir lá no rosa fazendo aqui aí valeu pelo alto a história por isso devolve assim se eu te devolver em tempo que o dia lá foi para fazer aqui e vamos lá ver o que tem que fazer o que é isso eita louco o que é isso que é isso que está em o movimento é isso aí vou estacionar com a mão depois aí beleza também através do corpo diferente do hotel e acendo para entrar ok vamos entrar então vamos aí galera quando não estiver em uma missão se poderá salvar seu progresso caminha sobre a marca rosa para continuar ok 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 vamos na marca rosa a marca rosa um velho amigo vamos ver o velho amigo cruza a bomba tônica um telefone que ia segurar passando eu sigo ou ele para achar o escritor de advogacia vamos lá então vamos pegar minha nada a premia noela de três anos porque a montagem não se devem mostrar o que é isso aí é assim melhor Ai tem dois ali cara, olha eu andei na estrelinha, que loucura isso, então eu vou aproveitar ele mandar Vamos em alta velocidade Ai caraca Ai carinha, estão chegando aqui Ah, vamos fazer uma política cruzes, que que massa Sai ainda dai, vamos beber, vamos pegar o bus, agora eu estou fazendo uma missão o eixo carta louco da vida vamos passar a pegar roupas novas na loja de roupas do rafael beleza vou lá então meu deus do céu que amou ele agora vamos lá vamos lá uma mulher junto ou a tia não é um bomba ali é uma frente vou colocar a roupa nova para pegar um capa no ano se já vamos pegar e guardar esse carro para mim aí vamos ver se vai sair daqui vai no trambuco não vai passar aí tá eu não sei o que estou fazendo que eu posso fazer a manhã das minhas armas no ter dói te ver as armas completas um bom bela moto e lá para roubar com o coronel beleza lá para o barco comenta e aí deu beleza valeu pela moto perdeu e aí meu deus tá quase fui pro chão ale e aí eu morro a tia não é nada de moto tinha muito tarde vai ter que pegar ela oi tia 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 leva a fila do coronel para o clube pelo ok tu quer tu quer de carro ou tu quer de moto hã oi tia oi tia vim 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 mesmo que entra de um tempo sem a ava qual talvez não é tão difícil por hora é isso vamos lá então é tão difícil ter um pai é o merda bom vamos dar novamente em que falou que só que dá por aqui pior que não eu tava bateu em um cara empenhada ele é o desculpa tia você vai para o hospital já é já é pode mandar cortar a outra perna para o tamanho do beleza a minha roupa aqui com para meio da rua ok veja você depois do então não beleza valeu tchau vai pra festa né certo que você ver o ganha é né vamos fazer o que vamos lá pela missão o que é isso né não pegar essa manhã para mim foi embora vamos pedir para a arma ele cuidar mandou procurar porque nós tá meio eu não sei se tem lá meu ativei a manhã das horas o chão de casal na tona balcada falou que eu fiz de o carro lá como fazer o seguinte não parece que talvez é bom valeu vamos ver que eu consigo fazer com ele o que é isso vamos lá 1 2 3 e vamos dar o medo de a moto é a moto não estragou de janty pegar a minha valeu a gente não fica mal durante o jogo que fica mas a gente não muda claro eu tenho vontade de matar tá muito muito mas não mas no jogo a espalha se você jogava você cada vez mais violento lá que fica mas no jogo né que é isso né que tô fazendo a tinta na missão a já é o chão é certo ele que tomo ganhei sem ativar a vida vamos ver não tive as armas só passa ativada mas eu tiver as armas o melhor é que troca as armas nosso negócio do elo de munição do mal a gente tem que trocar de ano assim mesmo não vai dar no são táxis falando são táxis então tchau ai andar pode tentar a vida ainda quer morrer tranquilão é acostumados acostumados a ser roubado deve ter seguro um vamos a missão de táxi olha isso cara olha esse cara além de roubar o táxi o cara ainda o cara eu pego aí faz missão táxi para arrumar dinheiro olha olha isso olha olha não só no gta mesmo olha não foi ó vai poder bem poder ser uma mulher é um macho sem camisa em pelo amor de deus meu Deus tá vermelha aí ele não fugiu o carro do coronel ou a polícia nem me viu que tem que a polícia que me mata não faz nada comigo não é estresse eu não achar um policial passar em cima dele desse as rodadas só ferro é bom vamos dar para pagar que aqui tu vai pagar ele vai pagar carro como assim tudo bem mas que corre com a conta ele vamos pegar ele a conta não corre tem que pegar ele me pagou ele não pagou ah é que isso velho ah fodeu oi 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 a escapou de polícia bem 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 polícia bem e amarela de pelas cárgui oopse perdeu site a licença e valeu e aí é uma campanha de salão de chamar mais o momento que eu vou fazer o que é o saco foi ver e aí acelerar mas eu acho que o chifreiro lugar na fazer direito é muito mal vamos rampar aqui ó aí cá é o som a merda e aqui o meu alto monte vamos ver vamos dar no meio do atual ontem a polícia a beleza é só um o pé foi a rude vira ok 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 vamos lá para a cidade vamos fazer o seguinte que eu queria fazer na banda o local a missão o clube começar ela não é olha do outro lado é isso rodando água ele podendo poste a polícia e aí o acidente aqui a fugir a polícia é isso cheguei aqui beleza o clube malibu e encontram o pano ainda não vai pegar um carro bom meu carro roubar meu carro roubar essa boa mas a gente vai ficar de lado gravado uma motinha depois eu não vou dar uma bola de espécie tudo isso é que ele é um lado da nossa matéria a minha pessoa não cair no meio de parte nossa missão é suicida a quase atropelei a puta a beleza a cidade e o que eu queria o mundo e aí e vai achar chefe assim da a minha deus também é boa essa mulher tá a moça olha isso cara meu deus a teatro você cai no meu rio, vamos rampar lá então. Agora eu vou rampar. Velocidade. Ai, ai, ai. Não acredito. Não, não, não posso cair. Ai, no meio do pós. 44 pila pode quebrar uns osso. Valeu. Você daí tá pensando é século XXI jogando Vista City. Vamos fazer o que daí? Vou jogar. Carrega outro lado. Vamos fazer a volta aqui no tempo. Um beco, meu. Que isso? Ah, essa fase da moto. Eu vou dar cara pra ele de moto, porque não tô de carro. O melhor que eu não começou a falar. E aí venha fazer seu puta. E aí venha fazer seu puta. a nossa viada pega o telefone celular valeu o celular beleza eu acho que agora o irmão que pegando o fato é que vai falar aí a mão é a bater meu amigo missão fracassada que bosta lá é uma taxa está aqui ó em chama polícia bosta o dinheiro eu tenho que ir lá para o carro lá de novo a a a a ele só faz a fase de novo deixei o que sai matar a primeira tenta tá sai na e falou que o que é um decalão conversa 142 onde quando tem que pagar eu não vou falar com a chefia que isso ó e agora eu não vou de moto e sempre vai ficar eu não vou de moto agora vou de carro um pouco alto bom ali em casa tem um bom o um beleza pega esse carro aí pra ti vamos lá um cara aqui que eu fiz vamos lá lá vamos vamos para aqui mesmo é o deus tô fazendo na frente e aí gostar de estar louco meu deus nem posso ter uma alta não olha a frente deixa o que é isso já que aqui é o dono jogador deixar a máquina controlar vocês nunca máquina controlado em que você controla a máquina de ver vamos lá aí é uma conta daqui lá se achar o chefe assim olha como é que sabe se me achar lá é capaz não é esse cara também detonada cá não tem um alto melhor então acho que é aqui vamos lá fazer essa missão meu deus tá o cara é muito real olha que eu fiz eu falei de acelerar quase para trocar vamos ali agora não vacilar né naquela carreira de novo não é é legal você começar a falar e venha fazer isso não é esse que tem que matar ah sim o chefe matar eu tô louco daí eu bota não tô louco daí tá agora vou celular que ele tava a me junto vai encarnar lá vai lá tá aí ele cai meu deus cara corre 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 a montar um pouquinho um faca meu faca não é a corre estande faca meu deus meu deus tá aí na chuva não 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 faz isso comigo não não faz isso comigo é isso aí galera falou favor deu o pau